O que dizer, o que pensar, o que traduzir nessa imagem? Aqui está um dos vagões do trem que ligava, que vinha de bananeira e você percebe, né? Com certeza esse trem já veio do estado do Ceará, mas continua aqui no museu do trem. Olha essas peças correntes. Gente, quantas cargas, quantas pessoas, né? Você observa aqui a estação de trem de bananeiras aqui, né? Um ponto central de cargas, de pessoas. A gente registra porque, olha só, essas peças, né? Esses motores aqui debaixo do trem, né? Molas. Você percebe o quanto, o tanto que o Brasil, né? Que a classe política, a sociedade civil organizada, empresários, homens e mulheres comecem a pensar. Por que o Nordeste tinha tantos trens e hoje não tem mais, né? Olha só, você vai perceber o quanto tanto, né? A história marca a vivência da humanidade. O trem vem até aqui, olha aqui, essas peças de madeiras. Você vai ver, né? Eles chamados zingados ali no trem. Pessoal, o Brasil tem muitas coisas boas. Esperamos que a sociedade e a classe política comecem a pensar. É viável introduzir o trem no Brasil? Eu aqui me lembrei da estação de trem de Pedro Avelino no Rio Grande do Norte e Angicos, né? Algumas fotos lá de São Rafael, onde passou o trem, das escavações da estrada de trem ou das linhas ferras que o fazer de Lages a Corrais Novos, passando por Serro Corá e de São Rafael a Caicó, passando ali por Júlio do Norte, aquelas escavações. Então, gente, aqui é Pananeiras e estamos na estação, ao lado do vagão, aqui de trem, né? Desta linha ferra. Isso é história, isso é meu começo, né? Conheça Pananeiras e viva as maravilhas nesta terra.